Gratidão pela oportunidade, por vocês me darem a oportunidade de contar um pouco da minha história. No momento, no Facebook, fuçando, gastando tempo. Enfim, entrou o IBC e eu fiquei curiosa. Me atraiu tanto o que eles estavam propondo que, em 48 horas, eu falei, pode fazer o boleto aí que nós vamos fazer isso aí. E, na época, eu não tinha uma condição financeira que favorecia, mas eu já comecei a praticar o coach. Joguei para o universo, falei, o universo vai me dar resposta. Se a hora for agora, vai acontecer. E aí eu descobri lá dentro do PSC que eu só poderia ser uma profissional melhor ou que eu fosse uma pessoa melhor. Lá dentro eu entendi que, enquanto eu não reestruturasse ou estruturasse, ressignificasse o meu sistema familiar, as coisas não iriam acontecer. Eu achava que a minha mãe não deveria ser minha mãe. Porque nós não tínhamos comunicação nenhuma, não tinha carinho, na minha visão antes. Não tinha amor. Eu nunca tinha escutado da minha mãe que ela me amava. E nunca tinha tido oportunidade de dizer que eu a amava. E aí eu descobri lá dentro do PSC que ninguém dá aquilo que não recebeu. E aí eu descobri que a minha mãe, que eu honro e respeito, me amou na potência máxima. Que ela fez o que ela podia fazer de melhor por mim. E ela só não me deu aquilo que ela não recebeu. Porque a minha avó, às vezes a minha bisavó, e lá pra trás era isso. E eu descobri que ela fez o que ela fez de melhor por mim, mas que eu podia fazer diferente. Porque eu tenho duas crianças. E toda essa relação que eu tive com a minha mãe me impedia de querer ter filhos. E muitas das vezes meu marido me cobrava que queria um filho. E eu trabalhava, 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 trabalhava. Meu mote, né, antes do coaching era trabalho e dinheiro. E eu falava pra ele, não, espera mais um pouco, espera mais um pouco, espera mais um pouco, e cada vez pegava mais trabalho. Um belo dia, ele me encostou na parede. Que se eu não quisesse ter filhos com ele, ele teria com uma outra pessoa. Mas eu não sabia porque eu não queria ser mãe. Eu achava que eu não vinha preparada pra ser mãe. Mas era porque? Qual que era a minha história com a minha mãe? Só que eu só descobri isso lá dentro do PC. E aí eu resolvi que eu seria uma mãe diferente. E que eu diria pras minhas filhas todos os dias que eu as amava. E que eu seria a melhor amiga das minhas filhas todos os dias. Em qualquer momento. Em qualquer circunstância. Não deixando de corrigir. Porque correção faz parte. E essa foi a minha primeira vitória dentro da formação do PC. Entender que o meu sistema familiar iria decidir e me permitir avançar na minha carreira profissional.